Quem foi que o mestre? Quem vai querer? A capoeira Viva meu mestre Viva seu bimba Quem me ensinou 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 Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou A manteiga não é minha A manteiga é do ioiu Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou A manteiga não é minha A manteiga é do ioiu Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou A manteiga derramou A manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou A manteiga derramou A manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou Menino chorou Por que não mamou Cala a boca, menino O menino danado O menino chorou Por que não mamou Cala a boca, menino O menino chorou Por que não mamou Com o papo para a pintura Cala a boca, menino Com o papo para a pintura E o arras churchou Em um arras wurde Com a mulher amadora Com a homem열 Com o papo para a pintura止ura Por que não mamou O menino chorou E o romancem Com a manteiga derramou Vou dizer a meu senhor que a manteiga derramou A manteiga não é minha, a manteiga é do iu-iô A manteiga dela é a carafinha do iu-iô A manteiga não é minha, a manteiga é do iu-iô A manteiga dela é a carafinha do iu-iô A manteiga dela é a carafinha do iu-iô Amanhã eu vou camaradinho, amanhã, amanhã, chego lá Amanhã eu vou camaradinho, amanhã, chego lá Amanhã eu vou camaradinho, amanhã, chego lá Amanhã eu vou camaradinho, amanhã, chego lá Amanhã eu vou camarada Amanhã eu vou camarada Amanhã eu vou camarada Amanhã eu vou camarada É de Luanda É de Luanda Vamos embora, camarada, camaradinho Vamos embora, camarada Vamos embora, camarada, camaradinho Vamos embora, camarada Ê, 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 venci a batalha de Camusê Ê, 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 venci a batalha de Camusê Ê, 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 venci a batalha de Camusê Vamos embora, camarada Vamos embora, camarada, camaradinho Vamos embora, camarada E vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a manteiga tem amor Mas vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor Vou dizer a meu senhor que a manteiga tem amor A manteiga não é minha, a manteiga é do iu iu Hoje será meu senhor que a manteiga tem amor A manteiga derramou na carapinha do iu iu Hoje será meu senhor que a manteiga tem amor Mas até que é mola Amanhã eu vou, amanhã eu chego lá Manha, manha, eu vou, manha, manha, chego lá Manha, manha, eu vou, manha, manha, chego lá 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 Paraná 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 Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, 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 Guaparaná Vai, Catalina Catarina a sonha do mar beijamim Olha a sonha do mar vem a ver Catarina vem a ver Venha ver seu paraguas Catarina vem a ver A sonha do mar beijamim Olha a sonha do mar beijamim Olha a sonha do mar, vem a ver, vem a ver Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Que limbal bateu, que a poeira sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Que limbal bateu, que a poeira sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Que limbal bateu, que a poeira sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Que limbal bateu, que a poeira sou eu Eu venho de longe, venho da Bahia Jogo a poeira com muita alegria Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Que limbal bateu, que a poeira sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu Quem é mil eu não ver não sou Quem é mil, quem é mil, quem é mil, quem é mil Quem é mil com o meu pai que me deu Quem é mil, quem é mil, quem é mil Quem é meu, 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 quem é meu É meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu É meu, é meu, é meu É meu, é meu Foi meu pai que me deu É meu, é meu Foi meu pai que me deu É meu, é meu 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 Foi meu pai que me deu É meu, é meu É meu, é meu Como vai, como passou? Como vai, vamos ser? Como vai, você? Lembrar, 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 lembrar. Do barro vermelho eu vou lembrar. Lemba, lemba do barro vermelho Lemba, lemba do vermelho eu vou lembar Lemba, lemba do barro vermelho lá na terra do botar Lemba, lemba do barro vermelho Lemba, lemba do vermelho eu vou lembar Lemba, lemba do barro vermelho Lemba, lemba do vermelho eu vou lembar Lema, lema, lema do barro vermelho Do vermelho eu vou lembrar A bala pra coelha abalou Mas a bala pra coelha abalou E a bala pra coelha abalou A bala pra coelha abalou Mas a bala pra coelha abalou A balô deixa a balar Paraná, Paraná, Ué, Paraná Paraná, Paraná, Ué, Paraná Paraná, Paraná, Gua, Paraná Amanhã eu vou pra lá, Paraná Pra Bahia vou voltar, Paraná Paraná, Paraná, Ué, Paraná Vou para Paraná, Gua, Paraná, Gua É Paraná 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 Eu vou morrer na minha roupa, eu vou morrer na minha roupa Música Esse nego é danado, esse nego é danado, esse nego é o cão Esse nego é maluco, esse nego é maluco, esse nego é o cão Se não der vai apanhar, esse nego é danado, esse nego é o cão Esse nego castiga conforme a razão O nego você não dá, se não der vai apanhar Se não der vai apanhar, esse nego é danado, esse nego é danado Esse nego é danado, esse nego é o cão Ele dando a rastiga conforme a razão A tua amada conforme a razão A cabeça ela vai pegar Segura esse nego, esse nego é o cão Se não der vai apanhar, esse nego é danado, esse nego é o cão Se não der vai apanhar, esse nego é danado, esse nego é o cão Se não der vai apanhar, o cão Se não der vai apanhar, esse nego é danado Se não der vai apanhar, esse nego é danado Se não der vai apanhar, esse nego é danado Se não der vai apanhar, esse nego é danado Se não der vai apanhar, esse nego é danado Se não der vai apanhar, esse nego é danado Se não der vai apanhar, esse nego é danado Se não der vai apanhar, esse nego é danado Se não der vai apanhar, esse nego é danado Se não der vai apanhar, esse nego é danado Se não der vai apanhar, esse nego é danado Olha o meu Deputado Pai Quebra-la-me-cogê Oh, sim, 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 oi, não, não, não Oh, sim, 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 oi, não, não, não Mas hoje tem a manhã na hora pisar pra gravar Oh, si, 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 oi, na, na, na Oh, si, 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 oi, na, na, na Não, 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 oh, si, 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 oi, na, na, na Não, oh, si, si, oi, na, na Não, oh, si, si, oi, na, na, na Não, oh, si, oi, na, na Mata! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto